Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius, e hoje eu serei o seu anfitrião, e hoje a gente vai brincar aqui no Halloween jogando uma partidinha de arena com o Shaq. I don't wanna love for Christmas, there is just a thing I need. Don't care about the presents on the flea, the Christmas tree. Fique bem claro que isso daqui não é a surpresa que eu tinha falado pra vocês, isso daqui é só um gameplay temático, a surpresa vai ser anunciada em breve, provavelmente amanhã. Já vai baixando nosso aplicativo Smite Brasil Builds lá na Play Store, porque lá vocês vão ter novidades também, e essa surpresa vai ser anunciada em breve, fiquem tranquilos, não é a surpresa exatamente. Mas vamos jogar uma areninha aqui de Shaq, e vamos fazer essa temática aqui, né, espero que não fique tão estranho, sei lá, vai que de repente fica muito estranho, porque se ficar muito estranho não vai ficar legal. Quantas mulheres? Quatro mulheres e um Shaq. Que isso? É o time das mulheres, sai. Carnavalesca doida já tá querendo roubar meu buff. Encher de HP5 e MP5 e ir lá pular no meio da galera, vai ser divertido. Calma, cojete. Morri. Tudo bem, né, a gente morre, fazer o quê? Amar o enri. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo ali? Ok, né? Tô chegando. Sangue, eu quero sangue, eu quero sangue. Help, 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 help. Tô vivo, tô vivo, tô vivo. Fazer uma anticura é importante, então vamos fazer o contágio, vai reduzir a cura dos inimigos e a gente vai ficar feliz. Feliz. Pode correr, pode correr. Eu quero sangue, eu quero sangue, 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 sangue. Oh, droga. Tudo bem, tudo bem. Eu irei me vingar desse Thanatos. A vingança irá acontecer. Vingança, vingança. Ele morreu, ele morreu, ele morreu. Olha ali, ali, ali. Tartaruga. Pega esses eus, pega esses eus. Pega esses eus. Pega esses eus. Sangue, sangue, sangue. Ai, droga. Ele ficou invisível. Ah, ah. Ah, ah. Morri. Me ajuda a matar o cara, mulher. Me ajuda. Sangue, 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 sangue. Tudo bem, passamos ali pelo menos a carga, né? Ataca, Jimmy. Ataca. Ele morreu. Ataque esse rá, ataque esse rá. Sangue, 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 sangue. Morreu, morreu. Meu Deus, Niffy. O que é essa lâmina de Kim aqui, cara? Isso é um terror. Morram, 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 deuses, morram. Morreu. Ah, morri. Não vai fugir, não vai fugir, não vai fugir, não vai fugir. Tadinho, tadinho. Esse daqui, esse daqui. Morreu. Morreu também. Fiquei com dó agora. Cheguei, cheguei. Estão chegando, time. Vamos vencer, eu acho. Eu sei. Talvez sim, talvez não. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Não se atreva comigo no Halloween. Deixe o like. Não se atreva comigo. Não se atreva comigo noarde. Eu acho que é rico.